Falar sobre mediunidade é sempre algo que aguça a curiosidade de todas as pessoas, independente da crença de cada um. A certeza de saber que existe vida além da vida de encarnado acaba motivando a curiosidade de como é possível estabelecer um contato com a nossa família espiritual. Como saber a força mediúnica de cada um? Se interessou pelo assunto? Então vem comigo, que depois da vinheta eu vou revelar os principais sinais de uma mediunidade forte e aflorada. Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá você meu irmão, minha irmã. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E este é o canal Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. Toda semana trago aqui no canal um conteúdo a respeito da religião de Umbanda. A soma de todo esse material é uma grande Umbanda IAD, onde abordo tudo sobre a Umbanda gratuitamente, desde curiosidade até fundamentos e rituais. Então para você não perder nada, nenhum vídeo e me motivar a continuar realizando este trabalho, não seja um simples espectador que assiste ao vídeo e vá embora. Dá uma força, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações e não esqueça do like, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Assista este vídeo até o final, que eu vou dar uma dica valiosa para aumentar e amadurecer a sua mediunidade. Conto com a sua audiência. Axé? Bora para o vídeo? Mediunidade é a capacidade de mediar entre duas realidades. A realidade do plano espiritual, vivida em espírito, e a realidade do plano material, vivida pelo espírito encarnado, que é a nossa realidade atual. Não se pode avaliar a mediunidade a partir da incorporação. Incorporação é apenas uma modalidade de mediunidade, mas não é a única. Todas as pessoas são médiuns, uns em graus mais aflorados e outros menos. Você pode não ter a faculdade mediúnica de incorporação. Em contrapartida, pode ter uma outra modalidade mediúnica. Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico mais detalhadamente os tipos de mediunidade. Dá uma olhada lá depois que terminar este vídeo. É importante deixar bem claro que alguns dos sintomas que vou apresentar são físicos, e é necessário que se tenha certeza de que nenhum desses sintomas estão ligados a qualquer problema de saúde. Só se pode ter certeza que é um sinal de mediunidade se for descartado um possível problema físico, mental, ou distúrbio de qualquer natureza. Primeiro sintoma. Ficar bocejando muito. Você teve uma boa noite de sono, está descansado, e mesmo assim fica bocejando. Isso pode ser um sinal de mediunidade. O bocejo, visto pelo prisma da mediunidade, é uma troca energética, onde se descarrega uma energia para se carregar de outra. Ou seja, é um alinhamento energético para se estabelecer um contato espiritual. É muito comum, quando se está em um ambiente religioso, onde a energia está toda voltada para um contato espiritual, a pessoa que tem uma mediunidade aflorada, começar a bocejar diversas vezes. O mesmo pode acontecer quando a pessoa estiver realizando uma prática espiritual simples, como acender uma vela e fazer uma oração. O bocejo sinaliza que esta pessoa está entrando numa frequência espiritual. Segundo sintoma. Mudança repentina de humor. No nosso dia a dia, pode acontecer de mudarmos o nosso humor diante de situações positivas e negativas. Acontecimentos bons trazem felicidade, euforia e bom humor. Acontecimentos ruins trazem tristeza, desânimo e mau humor. Estar dirigindo seu carro, por exemplo, e tomar uma fechada, pode causar um certo nervosismo, mudando seu humor repentinamente. As mulheres, no seu período de mudança hormonal, podem sofrer dessa mudança rápida de humor também. Tudo isso tem uma explicação lógica. Agora, se a mudança de humor não tem um motivo ou uma explicação, pode ser um sinal de que essa pessoa está sendo influenciada por um espírito. Isso demonstra uma sensibilidade espiritual mais forte. Ou seja, pode ser a sua mediunidade aflorada, dando sinais. Terceiro sintoma. Paralisia do sono. Essa é clássica. Você está dormindo e tem a sensação de que acordou. Mas, na realidade, você não acordou. Então, começa a ver pessoas, se enxergar em outro lugar, ouvir vozes. Você fica tentando se movimentar, ficar em pé, virar. E o corpo não responde. Você se sente completamente paralisado. Na realidade, está acontecendo uma projeção do seu espírito para alguma questão espiritual. E devido a sua mediunidade aflorada, você acaba experimentando essa experiência de se projetar com consciência de alguns flashes. Geralmente, essa projeção dura pouco tempo. O fato de ter a sensação que foi perdido o controle do corpo, bloqueia esse fenômeno. E a pessoa acaba despertando completamente. Eu vou deixar aqui no card um link para o vídeo onde eu explico sobre incorporação dormindo. Vale a pena, depois de assistir este vídeo, dar um pulinho lá e assistir também. Quarto sintoma. Sentir a presença de espíritos e de energias. Acontece quando você tem a nítida sensação de que está sendo observado. E quando olha, cadê? Não tem ninguém. Muitas vezes, chega a escutar vozes sem ter ninguém ali naquele local. Esse sintoma demonstra que você tem uma percepção sensorial dos espíritos. Você sente a presença deles. Em casos mais extremos, a pessoa consegue identificar qual o sentimento daquele espírito que está ali próximo. Quinto sintoma. Capacidade de sentir a energia vibratória presente em um determinado lugar. Sabe aquela sensação de entrar num lugar e sentir que está carregado? Você é tomado por uma sensação negativa e chega a passar mal. O contrário também é possível. Entrar num lugar e sentir uma leveza energética, que traz um bem-estar. Essa capacidade é claramente um sinal de que a sua mediunidade está muito aflorada. Sexto sintoma. Visão de vultos. É a capacidade de visualizar a presença de espíritos. Esse é um dos sintomas mais comuns de mediunidade. Geralmente, a percepção da mediunidade se dá inicialmente por esse sintoma. É muito comum as pessoas verem vultos e imediatamente dizem Nossa, eu acho que eu estou ficando louco. Então, saiba que você não está ficando louco. Essa visão foi uma demonstração da sua mediunidade. Sétimo sintoma. É uma combinação de sensações. Vai desde o formigamento das mãos, pálpebras e outras partes do corpo, como suor nas mãos e rosto, e até aceleração do coração. Esses sintomas são aparentes quando a pessoa está buscando um contato com a espiritualidade. Na Umbanda, é comum surgirem quando o médium está em processo de início de incorporação, no processo de desenvolvimento mediúnico. Esses sinais podem vir sozinhos ou combinados. Vai depender da sensibilidade mediúnica de cada pessoa. O que vai distinguir uma mediunidade normal, natural, de todas as pessoas, de uma mediunidade mais aflorada, é justamente quanto desses sintomas a pessoa apresenta. Quanto mais sintomas você tiver, mais aflorada e forte está a sua mediunidade. Agora aquela dica que vai auxiliar no aumento e no amadurecimento da sua mediunidade. Se relacione com o sagrado. Busque diariamente uma conexão com o plano espiritual. Mesmo que você não vá a um terreiro de Umbanda, faça uma firmeza para seu anjo da guarda e peça em suas orações uma proximidade com os seus guias e mentores espirituais. Se coloque à disposição para ser um instrumento de comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Busque um terreiro e inicie um desenvolvimento mediúnico. Quanto mais você buscar essa conexão, mais forte a sua mediunidade irá se mostrar, reduzindo os sintomas que causam desconforto e, ao mesmo tempo, fortalecendo a sua sensibilidade mediúnica. Agora vem cá. Escreva um comentário me dizendo se você já teve algum dos sintomas que eu citei. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Semana que vem, mais um vídeo do canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé! É... Obrigado.